No chão que eu pisei Você respirou A água que eu bebi Você já bebeu O pão que eu comi Você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou homem Vem E você ama O prato que eu chorei Você já chorou O frio que eu passei Você já passou O prato que eu dormi Você já dormiu A fome que eu senti Você já sentiu Amor, meu velho amor Amor que sofre não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou homem Eu retiei Que você ama O que eu visto não é linho Andar até de pé no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a feira da enxada Entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre feito regato Eu sou o bicho do mato Pergulho de cerca e vira Doutor, eu não tive estudo Só sei mesmo é trabalhar Nessa roça de matuto É bem-vindo quem chegar Se tem as mãos calejadas É do arado rasgando o chão Se minha pele é queimada É o sol forte do sertão Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo Na roça nós tem de tudo Sinto fome e tristeza Minha luta é com a terra Pra não faltar o som na mesa Às vezes vou na cidade Mas nem sei falar direito Pois caipira de verdade Nasce e morre desse jeito Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre feito regato Eu sou o bicho do mato E orgulho de ser caipira Sou graças a Deus Por ser filha da roça Tenho muito orgulho Do meu pedigree Eu mamei no seio Da mãe natureza No colo do mato Nasci e cresci Respirei poeira Ao labrar a terra E algumas marinas O pó da estrada Corre em minhas veias Sangue sertanejo Nas águas do rio Eu fui batizada Mas por um capricho Infeliz o destino O meu paraíso Um dia abandonei Conhece a tristeza Na cidade grande E a felicidade Na roça deixei Dormindo nos braços Dessa desventura Aprendi quanto dói A dor da distância A velhice chega Após a mocidade Aumenta a saudade No tempo da infância Longe dos meus pais Irmãos e amigos Tô pagando o preço Do aprendimento Pra lembrar a vida Na velha querência Eu canto a canção No triste lamento Chorando A aprendi A dor da solidão E a fraqueza Da gente Quando vive só A vida é somente Estrada Boiadeira Onde passa Boiada Só deixe o pó Ficou tão distante Meu tempo na roça Já não tenho calos A palma da mão A dor da saudade Sem dó nem piedade Vem salos profundos Do meu coração Pelas madrugadas As noites de sonho As verdes pastagens Da recordação Vendo a saudade Ruminar meu sonho Me põe a chorar Na desilusão Valente! Meu saco de escopa Foi vir amarrado Eu tenho guardando A minha paixão Uma bota velha Chapéu, dor de ouro Rainha de cor E um velho placão Tenho parques por Horas varreiro Um laço Um coelho de aço Um rabo de tatu Tenho uma guaiaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de moro O lampeão quebrado Só restou pavio Pra lembrar o frio Eu também comprei O peleco branco Que perdeu o pelo Apesar de o zelo Com que eu cuidei Também o cachimbo De plano colombo Todos perdedoros Com eles contei Um estrito esquerdo Que eu guardei com jeito Porque eu tirei Por nascer que eu quero A nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Da soledade Da casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o recibo De plano amassado De bem ordenado Que eu faturei É a minha traia No salvo amado No canto encostado Que eu sempre guardei Pra me representar Um velho passado A lida digando Que eu sempre gostei E assim enfrentando Um trabalho duro Eu fiz o futuro Sem colar a lei O salvo é relíquia Com seus apetrechos Não vejo e não deixo Ninguém por a mão Dos trancos da vida O inventário O ouro do salvo É a recordação Comprei uma mata-bio Do coronel Beto Lira Fiz um rancho de barroque Amarrei com cembol Tambira Fiz na beira da lagoa Só para pescar traíras Eu não me incomodo Que me chamem de peipira No lugar Que o rio canta Muita gente admira Canoa, fuga e paineira Varejão de guaiu vira A poita pede uma roupa Dois temos que cembol que vira E joga a tarrafa na água Cozinho o homem não tira Da pivara eu te choro E escoando cai na minha pira Puxa o ar E joga a flecha Lá no barranco Rebida Eu sou grande pescador Também gosto de catira Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira Não tem quem não se admira O repique da viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Receba, ela se retira Bata o palma e bata o pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da turruíra Nem sabe o gosto que tem A filha com tudo vira Morando lá na cidade Não se come como pira É por isso que eu gosto De ser uma louca e pira Pode até Vigar de fogo Ele não conta mentira Comprei um rumo Picasso De três anos mais ou menos Na hora de dar o recibo O tropeiro foi dizendo Cuidado com este macho Este bicho tem fama De ser perigoso Por ter matado o fiel O nome do burro Fico criminoso Joguei o bicho no burro O macho se estremeceu Apertei a barrigueira O meu burro O meu burro O meu burro O cinto e eu Sentei em grima do couro O bobo de perto O bebê no correu Mas coloquei o bicho no burro Na sistema Na sistema meia lua Pra cortar uma légua e meia Meu criminoso neçua Pra parar uma tranqueira Passar uma porteira Corri nele a rua Sai fogo de todo lado, não passo picado na perna da rua Eu já vivo rolo e cheiro, mas igual esse ainda não Enxetei cinco pacotes no vinho do meu patrão Gosto muito de dinheiro, cinco mil prozeiro não levo machão Pra falar mesmo a verdade, não existe riqueza que quando morreu Quisera viver a vida sempre contigo Mas é impossível meu desejo Seus olhos estão dizendo Querido, que paz me deixa Dizendo que os teus lábios Outros lábios irão beijar Ai, ai, ai Já estou ressentindo a dor da separação Eu estou ressentindo a minha desilusão Se isso acontecer Sei que morrerei de dor Porque não se nota a vida Querida, sem o seu amor Eu estou ressentindo a dor da separação Já estou pressentindo a dor da separação Eu estou pressentindo a minha desilusão Sei isso acontecer, sei que morrerei de dor Porque não suporto a vida Querida, sei o teu amor Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Bandeu-me seus documentos Me botou o coração Quem sabei que o cheiro de Deus Era meu legítimo irmão Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar-me à mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te repartir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor, eu não sou egoísta Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro O recanto ouro é uma linda passarela O cara já canta cedo Bem pertinho na janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá eu vou pro goçado Eu tenho erros de sentinela Tem dia que meu almoço É um pouco de borda dela Mas lá no meu ranchinho A mulher e o filhinho Tem um tranquinho na panela Eu tenho um burrinho Preto, pão, xará, de pão, de sela No leitinho das crianças A plaquinha cinderela A vinheta no temeiro Papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito Tem um burrinho de chinela Na roça se a porta aberta Vou apertando a finela Mas lá no meu ranchinho A mulher e o filhinho Tem paninho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o sininho da pão E deixo sem a curva dela Eu levo o meu piradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gemma bem amarela É esse o meu almoço Desce feito na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e o filhinho Tem paninho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu fazer pra ela Eu refiro um anelinho É no algodão e na panela É assim a nossa vida Nos que levam na cautela Se o morrer Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho A mulher e o filhinho O franguinho na panela Uma festa de pião que eu fui Vi um caso muito interessante Chega um monstro na hora da festa Em um lugar não vivo distante Viu o carro que ele conduzia Só podia ser gente importante Não pensei que fosse o rei do laço Que chegava naquele instante E ouvi o som do rodeio Anunciando para os visitantes E o peão que laçasse na raça Ganharia o prédio e a taça E ser bem do laço Já era o bastante O tal moço com jeito educado Lentamente desceu na geral Foi pedir uma oportunidade Pra laçar o grave o animal Foi dizendo para a violada Se não pode também não faz mal Nesse instante respondeu o homem Sou repórter de um grande jornal Minhas palavras de jornalista Talvez seja lição de moral Você não deve entrar nessa luta Porque é uma grande desculpa Também é somente pra profissional O festeiro que ouviu a conversa Foi chegando com o laço na mão E dizendo para os visitantes Se insiste não faço questão Mas também não serei responsável Se tiver uma decepção E o moço quando entrou na arena Foi guaiado pela multidão Nesse instante escapou o mestiço Foi momento de grande emoção Com o pé ele jogou o laço E laçando sem usar os braços Deixando a batéia de cara no chão Ali Silva falou pro festeiro Não pretendo lhe aborrecer Mais um peito que recebo agora Ao senhor eu quero devolver Como o laço nunca é conseguir Mais de quinheta saça a vencer Em virtude da recepção Um convite quero lhe fazer Moro na região de Rio Preto Se melhor quiser me conhecer A minha fazenda encardoso Saborear um churrasco Gostoso e cantar de viola Até o amanhecer Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de um flor E estamos sofrendo Aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei um remédio na mente saudosa Na vida roscosa do interior Cruzei os cerrados, chapadas e serras Ao lado das terras de Minas Gerais De campos floridos e belos cenários Ouvi os canários e os macalvais O mar está distante, mas o horizonte Recoça dos montes, formando espirais E tudo que amo, a tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no ancho Amizade Vivi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele murmúrio Um triste murmúrio por sobre o caminho A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que o mar era assim Por fim me entreguei ao sol no profundo A aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade, fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele roxinho acaliciei Cantando seguiu A linha da vida A estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha És minha rainha, eu sou seu rei Gostei no brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda? Com quem está? E quem pensará? E quem pensará? Toda noite saio à procura te encontrar O avanço vermelho no trânsito O verde é teu olhar Onde estarás? Onde estarás? Será onde ela anda? Onde estará? Quem pensará? Quem pensará? Quem pensará? Onde ela anda? Onde estará? Quem pensará? Quem pensará? Eu me lembro com saudade do meu tempo de solteiro Fui buscar uma boiada no grande estado mineiro Eu cheguei em Poço Alegre dia 6 de fevereiro Lá eu vi uma morena verde santo e um torre eterno Ela disse que é mineira e nasceu em Uberaba Se criou no campo afora lidando na invernada Ela monta em burro, bravo, alegre e ansurrizada Pra pegar bicho de suaristo nunca perdeu uma laçada Fui buscar uma vacada e o povo admirou Escapou uma vaca preta e a mineira acompanhou Escapou uma vaca preta e a mineira acompanhou Eu convenhei a morena pra ser minha companheira Ela então me respondeu, vivo muito bem solteira Por dinheiro eu não me vendo, eu também sou fazendeiro Eu trabalhei pra mostrar o valor de uma mineira Ela fez a despedida foi numa segunda vez Despedida foi embora numa besta marchadeira Nunca mais eu pude ver aquela linda menteira Eu fiquei com uma saudade da morena corredeira Ela fez a despedida E me dê novos enganos aos nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento É uma hora mais segredo, é uma tensão Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Não finja que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocou a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando o abraço e seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a mais separados O resto da vida E quando no rádio tocou a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo E me aconteceu, se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amados e parados no resto da vida Amor, a vida é desse jeito 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 Não regressar Teu ninho destruído Passou voando no passarinho Suas asas quase sangrando Sua companheira ia procurando Ele canta, sangra e canta Ninguém compreende que está sofrendo Desesperado, desaparece Só Deus que sabe que vai chorando Ai, passarinho Eu também sou outro grano de amargura Porque amei uma criatura E hoje me faço pergunte Eu te amava com flor da minha alma E te adorava com um imenso ardor Não foi bastante para prender-te Eu fracassei e perdi seu amor Ai, passarinho Eu também sou outro grano de amargura Eu também sou um grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Eu também sou um grande amargura Porque amei uma criatura Eu também sou um grande amargura Amém. 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 Não precisa mais virar no meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri Aonde a bruta põe a porta Abre a lomba de alça O meu sistema é bruto O meu mundo ninguém se sabe Aonde a bruta põe a porta Abre a lomba de alça Eu quebro a lomba de alça O meu mundo ninguém se sabe A bruta não tem castura A necessidade não se entorre Mas se falta bom respeito Leva a força e não provoque A bruta chega na festa Logo chamo a atenção Porque a diferenciada Não aceita imitação A aveia só pateada Coisa estranha, nada a ver É um tal de luz O meu mundo se aparecia Aonde a bruta põe a porta A aveia não pateada O meu sistema é bruto Meu nome é de samba Aonde a bruta põe a porta A aveia não pateada Eu quebro a aveia nos versos Pra não cortar na ativada A aveia tenta imitar O jeito da bruta vestir Põe na loja, no prático O meu sogra se exige Fala que é sertaneja Mas é por enganação É tudo conversa, piada Não conhece a tradição Eu sou caipira de fato Eu não fujo da beleza Aonde eu cheguei Andando e voando A aveia chega Aonde a bruta põe a porta A aveia não pateada O meu sistema é bruto Eu não amo ninguém de samba Aonde a bruta põe a porta A aveia não pateada Eu quebro a aveia nos versos Pra não cortar na ativada A aveia não pateada A aveia não pateada A aveia dansa A aveia não pateada Eu amoia A aveia não pateada A aveia não pateada A aveia neve ou pateada 穴